Encarar a água nunca foi problema e quis o destino que fosse nela a última missão do cão bombeiro. Foi fazendo buscas a um homem desaparecido no sul do estado que o Barney foi levado pela correnteza. Neste domingo o corpo dele foi localizado e trazido para a grande Florianópolis para uma despedida digna de herói. A cerimônia foi aberta ao público. Reuniu bombeiros militares, policiais e agentes de segurança pública. Setores onde a atuação dos cães é cada vez mais intensa. Os colegas de corporação de quatro patas também foram trazidos para a homenagem. Barney tinha dois anos. O trabalho de buscas estava no DNA do labrador. O avô e o pai também foram cães de resgate. A única coisa que eu posso fazer hoje é honrar o legado dele. Então eu vou fazer tudo para honrar o legado dele. E ele não veio na minha vida em vão. E eu vou só honrar o nome dele. Muito obrigado. Desde filhote, foi sob os cuidados do soldado Rangel que recebeu os treinamentos necessários para assumir a função de salvamento. Tinha pelo menos mais seis anos de trabalho pela frente. A corporação catarinense é referência internacional na sinotecnia. Os cães aqui do estado ganharam projeção nacional, especialmente no início deste ano, após o trabalho de buscas no rompimento da barragem em Brumadinho. Das equipes que foram até Minas Gerais, Barney foi um dos destaques. Esta foto foi registrada em março, quando o labrador e o soldado, que já tinham retornado para Santa Catarina, foram chamados em Minas novamente. Em mais de 40 dias, centenas de vítimas localizadas sob a lama. Nas redes sociais, a morte do cão repercutiu com mensagens de carinho. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, que fez carreira nos bombeiros, reconheceu o trabalho heróico da dupla. Jovem, mas experiente na função, Barney desfalca a equipe de cães bombeiros, agora com seis integrantes. Dois filhotes estão em treinamento. A boa notícia é que o soldado não vai ficar muito tempo sem companheiro. Nós estamos trazendo quatro cachorros dos Estados Unidos, quatro filhotes. Esses filhotes são advindos de uma parceria com a Vale e toda a nossa atuação lá em Brumadinho. E um deles vai ser doado ao soldado Rangel, para que ele possa, como ele mesmo disse, continuar esse legado que ele já tinha com o Barney.